Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje trago para vocês mais um desafio, o desafio do Campo Minado. E para fazer esse show, como eu estou aqui com a Susana... O jogo vai funcionar assim. Sim, temos muitos cartões, como podem ver, e uns tem uma bomba e outros ganham um ponto. Nós vamos tirando o cartão cada um, no final quem tiver mais, ganha um ponto, ganha o desafio. Mas já sabendo, antes de começar, deixem o vosso like, inscrevam-se. Pode levar para a câmera? Posso, desculpa. Inscrevam-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E sigam também no Instagram, já agora vai estar para o Patrício. Claro, Susana Patrício. Deixem a vossa opinião também nos comentários e vamos lá, como sei o que é que começa. Fazer o parão impar. Posso eu. Começa eu. Começa eu. Eu não faço o parão impar porque... Começa. Quero o parão impar. O parão impar, o parão. Vai, tiramos. Ah, não, estou na casa. Espera, eu sou mostrisa, o parão impar não dá. Dá, dá. Zero em um. Hã? Ou mete, geralmente, um que é meter de frente e começa. Zero em um. Bem, mais uma vez. Zero em um. Teneróis. Então, por fronteiro um. Por isso, começaste tudo. Vá, Ana, agora escolhes uma letra e um número e tiras o cartão. Mas tem que dizer isso. Sim. Então, dois B. Também é um qualquer, hein? Ganha um ponto. Isso é cidade de mim. Vai, senhor. É tudo. Sou eu. Três C. Calma, não. Três C, ó. Ganha um ponto! Não, não, isso aqui não dá. Eu escolho quatro, quatro, não, cinco. Cinco D. Vou de frente. Uma diferença. Até agora temos um pontinho cada um. Fica aí. Fica a droga. É. É. E já o... Não sei. Suzana. Oh, f***. Segura. Agora deixa daí, virá, aproxima. Algum A, cinco, queira chamar. Hum? Vou este. Tenho o ponto. Vê, esquiva daqui. Sabes, não ganha nada por isso. Não. Dê, três. Toma. Faz como que... A Suzana está a ganhar. Dois. Dois C. Oh, cara. Olha aí, o que está a falar? É, estou outra vez. Cinco A. Também já fui. Pois, também já era a sorte da mãe, não. É... Quatro. Ganhou um ponto. Ana, está me atrasado? Olha, está me atrasado. Estou perdendo. É só outra vez. É, agora tenho que passar um pedido. Um D este. Caraca. Estou sozinha. Ahn... 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 Suzana. Um D. Um D. Um D. Queres um D? Quero um D. Para quem? Para ganhar um ponto. Ahn... 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 Porque não compensou. Ahn... Ahn... Não, que este lado... C.A. 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 Suzana. Ahn... C.A. Ahn... 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 C.A. 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 Peraí, um minuto. Encadrem-se lá mais um bocadinho que vocês têm muito distantes uns dos outros. Ahn... A ação outra vez. Ahn... B4 isso aqui é dignada vou 3A mais um vamos perder eu vou um E um E um E quase um E ai doi eu vou D6 e continuas com 2 isto é mesmo triste e bem pessoal antes de continuar já sabem se quiserem mais vídeos assim deixem ai nos comentários deixem o vosso site também para saber que gostaram inscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e agora no mês de dezembro vamos ter um vídeo todo do sábado especial de natal por dentro assistam vai não sou eu não sou eu fui eu agora ela já estás perdida 2A sou eu né quero 3F ainda ninguém foi fui eu agora agora também vou aqui não eu vou no E é 6 está aqui no meio destes dois ah finalmente estou outra vez S eu vou 4C 4C sim 4C fogo bem feita para não estar gozando com a gente também fomos todos agora por isso não estou tão triste ainda estou confusa já me confundi há muito tempo grigri grigri não está ali o barulho de fundo eu vou 3B quer dizer ainda não fui eu A eu vou no A2 vou no A2 vou no A2 não a A2 é esta outra vez Ana vou a 6B mais um para a coletão eu vou 5C capaz não com esta fila faz um pontinho não não acabou de ir depois não acabei de dar pontos eu vou no F1 vai lá milagre 2D não quiseste também ganhei toma 3E 3E já há 4 nós somos 3 já há 4 Ana fica com o 2 sim é é 5 pois é eu já tenho a minha posição toda concluída 5F leva a curva vamos a este 5F leva a curva vamos a este ai ainda é medo eu é tu é tu é o único com o 2 ah pois agora vamos a fazer a contagem chega-te para cá come to me vem como eu só tenho menos pontos ai em primeiro 1 2 3 avise já que não vou apanhar nada vai Ana força Ana conta 1 2 3 4 5 6 7 8 Ana tem 8 e a Susana vamos a ver que é que há nenhum delas as duas 1 2 3 3 4 5 6 7 8 e empatávamos bem pessoal houve um empate portanto olha empataram eu ia empatar aqui ao ganhar alguém porque tu és burro não fizeste pontos nenhum tinha que ter feito mais um foi mas pronto pessoal ficassem elas ficam empatadas espero que tenham gostado do vídeo deixem lá ai o like deixem o like inscrevam-se ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e não se esqueçam que sábado sai vídeo especial de natal beijinhos a todos e tchau